Bom início de competição, 150 pontos de vantagem ao final do primeiro dia, gente, 150 pontos de vantagem numa competição que só tem 4 dias é uma vantagem muito expressiva. Há de se considerar que como a pontuação vai até 16º lugar, ainda não está definido, mas hoje pode se confirmar de que o Curitiba Ano é o favorito para o título desse ano. Título que seria inédito, já foi campeão brasileiro infantil de verão em Porto Alegre, com essa mesma geração, lá atrás, agora pode ser levar o primeiro título brasileiro juvenil de inverno. Primeiro dia de competição, o Curitibano ganhou 4 provas, foi a equipe mais vencedora e duas delas com dobradinho. O melhor da competição é de se configurar de que não foi nadador do Curitibano, foi realmente o Stefan Steverink, ele já tinha dado um show da manhã com aquele 2,19,04 nos 200 peitos, e batiu o recorde brasileiro de categoria e o recorde de campeonato, ambos eram do Rafael Rachedi do ano passado, e depois ele na final, ele dá uma descansada, ele nada apenas para ganhar, fez um 2,22 muito tranquilo, para um minuto depois cair na água e ganhar os 1.500 metros da Dolivre, aí sim uma prova que no início parecia ter alguma dificuldade, ele começa a abrir de vantagem, e ganha com uma facilidade incrível, quase 50 metros de vantagem para fazer 16,00,32, quebrou um recorde de campeonato que era do Brandon Almeida ainda de 2012. Então foram, num dia só, duas vitórias, dois recordes de campeonato e um recorde brasileiro de categoria, não tem como não ser o Stefan Steverink como o maior destaque do primeiro dia. E alguma coisa que eu observei desde o campeonato sul-americano, que eu estive em Santiago esse ano, houve uma melhora técnica muito grande no nado-peito. E aí parabéns não só ao Stefan, como ao treinador dele, o Eric Sona, porque quando você vê um atleta melhorar, você também observa essas outras coisas, não é só no tempo, mas na parte técnica, na parte de projeção do nado. Está nadando muito bem, e eu, para mim, as duas provas que eu mais gosto de ver o Stefan nadando é os 200 peitos e os 400 metros. Acredito que, inclusive, ele também deve levar o recorde dessa. E um nadador que vem se configurando, pelo menos três temporadas, três anos consecutivos, batendo recordes nacionais, é realmente se configurando um belo atleta. Ao final do primeiro dia, nós ainda tivemos mais um recorde de campeonato, com os 200 peitos, a Nichelle Lise, foi uma boa marca, eu já tinha visto a Nichelle também, nadou muito bem no sul-americano, lá tinha feito um 11 no sem peito, e agora fez o recorde 2,35, 23. E bacana que era um recorde antigo, era de 2,37, desde 2012, e o bom que as duas primeiras colocadas, tanto a Nichelle como a Júlia Augusto, do Curitibano, nadaram abaixo deste recorde. O Gustavo Saldo, que talvez seja um dos mais talentosos nadadores dessa competição, ele teve o início um pouco apagado, ganhou a prova dele, os 1.500, eu imagino que, tendo feito polimento para o troféu Brasil, recompor agora, ele deve ganhar todas as provas dele, mas evidentemente que a gente quer marcas, é um garoto, inclusive, que está na seleção brasileira, que vai para o campeonato mundial. Mas ganhou a prova dos 1.500 de uma forma até muito, vamos dizer assim, discreta, 15,55, 01, é 10 segundos mais lento do que ele tem, e pelo menos é bem melhor do que ele havia feito, porque ele não tinha nadado nada bem essa prova no troféu Brasil, até por acaso, acabou caindo no mesmo dia dos 200 polburetas, que ele fez uma prova sensacional, e acabou estragando a performance dele. Eu destaco uma coisa interessante sobre as provas dos 1.500 metros nadolíbe, principalmente na prova dos 1.500 nadolíbe juvenil. Especialmente no caso, nós tínhamos um nadador que estava balizado com o melhor tempo da prova, que terminou lá na sétima colocação, que foi o Vitor Balancega, e piorou quase um minuto. Toda vez que você vê algum nadador com uma melhora, perdão, com uma piora de tempo muito expressiva, você não pode pensar que só está na nadação. O nadador, às vezes, não está no seu dia, e acontece. E o Vitor teve alguns problemas e não estava bem. E aí, nesses três próximos dias de competição, ele consegue se recompor. Eu menino que até eu estava no Campeonato Brasileiro Infantil, e havia um nadador, que eu também acho que é um grande nadador, que é o Gabriel Catapano, por exemplo, um garoto que ano passado foi sucesso absoluto, nada em costas, e essa vez não estava bem, estava doente, enfim. O nadar bem ou mal, gente, faz parte do processo. O que não pode é nadar horrível. E quando nada horrível, como o Vitor Balancega nadou horrível, alguma coisa tem. Aí pode ser saúde, pode ser um problema familiar, alguma coisa assim, mas isso faz parte. Todos nós somos humanos. O interessante é que você tire essas experiências ruins e consiga levar para as experiências boas do que vem pela frente. O Campeonato Brasileiro, são quatro dias, são oito etapas, eliminatório e final. Se você vai mal na primeira etapa, você não pode jogar o seu Campeonato fora. Você não pode jogar todas as etapas fora. O Clube Curitibano, que me parece ser a equipe que é mais, vamos dizer assim, concentrado nas suas estrelas, diferente do Minas, que tem o maior número de nadadores, o Curitibano, por exemplo, ele depende mais das suas estrelas. Digamos que se o Gustavo Saldo, que é o candidato a vencer tudo o que nadar aqui, com exceção do 50 livre, que ontem a gente sabia que o 50 livre para ele era mais difícil, mas se você começa a colocar no papel de que o Saldo fique doente de hoje para amanhã, alguma coisa assim, compromete a competição toda. Por isso que é importante que se entenda de que você tem que tentar administrar esses percalços durante a competição e que mesmo o atleta, se ele não foi bem hoje, que ele tenha capacidade suficiente de voltar para o próximo dia e nadar forte. Eu gostei do primeiro dia, acho que foi positivo, principalmente eu soube que estava frio, é campeonato de inverno, é o ar livre, o Minas dando um belo show novamente, muito bem organizado, e tomara que as coisas sigam assim até o fim. Foi um bom início, bons resultados, e eu estarei com vocês aqui todos os dias. A gente volta amanhã. Até lá.